Beleza. Fernando, uma operação realizada na cidade de Catalão, muitas pessoas presas, como é que foi essa operação aí do Renato? Isso, na madrugada de hoje, dia 24 de junho de 2020, nós deflagramos a operação conjunta com a Polícia Militar, visando aí desarticular uma quadrilha que tem abastecido o Catalão com frequência e com entorpecente, sobretudo do tipo maconha, e conseguimos aí êxito, assim que as pessoas estavam adentrando na cidade, próximo à rodovia BR-050, nós conseguimos realizar a abordagem policial e localizamos quatro pessoas em um veículo, três homens e uma mulher, com uma grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 12 tabletes de maconha, foram conduzidos todos aqui para a sede do Genar, e serão autuados aí pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Total, foram quantos indivíduos trazidos aqui? São três homens e uma mulher. Você tem informação se já tem passagem pelo polícia algum desses indivíduos? Nós acabamos de chegar com os pessoal na delegacia, alguns já são velhos, conhecidos, nós vamos levantar aí, com certeza, as passagens de cada um, mas o trabalho está iniciando agora, nós estamos aqui, são quase duas horas da manhã, e vamos fazer o procedimento de flagrante aí dos quatro, como eu disse pelos crimes de tráfico e associação, eles vão responder aí a uma pena que vai variar aí de 8 a 25 anos de reclusão. Quantos meses o Genar vem trabalhando, levantando aí provas contra esses suspeitos? Essa investigação, ela nasceu em conjunto aí com a Polícia Militar, sobretudo com o seu serviço de inteligência, já há aproximadamente dois meses que nós temos trocado informações aí no objetivo de desarticular essa quadrilha. É importante a parceria com a Polícia? Sem dúvida alguma, a Polícia Militar de Catalão nos presta aqui sempre um grande auxílio, trocamos muita informação com a nossa instituição aí, com a irmã, e o resultado é esse, a apreensão de entorpecente e a prisão de traficantes que insistem aí em trazer drogas para o Catalão. Isso.